Afinal de contas, quantos litros representa cada risquinho do marcador de combustível, hein? Vem comigo que no caminho eu te explico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa pergunta veio do nosso inscrito Elisandro Aguirre da Silva, que sempre participa aqui nos comentários dos nossos vídeos. Vocês sabem que eu adoro responder todos os comentários e alguns até acabam virando vídeos aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito aqui no Instante Volante, é só clicar aí no vermelhinho e no sininho do lado. É gratuito e você fica sempre por dentro das dicas que eu trago aqui toda semana e ainda pode concorrer a alguns brindes do canal de vez em quando, beleza? Então vamos lá, vamos tentar saber aí o que são esses tracinhos, quantos litros eles representam lá no marcador de combustível, né? Bom, existem diferentes layouts nesses marcadores. Cada montador escolhe um modelo que prefere instalar nos seus carros. Tem uns com muitos tracinhos, outros com poucos e outros com quase nada. Porém, a maioria deles trazem informações de volume representadas por fração. Por exemplo, 1 barra 1 de 1 inteiro quando o tanque está 100% abastecido. 3 barra 4 de 3 quartos quando ele está com 75% da capacidade. 1 barra 2 de meio quando ele está com meio tanque, né? Está na metade, é claro. E 1 barra 4 de 1 quarto quando ele está com 25% da capacidade. Vamos ver na prática? Pega um tanque de 60 litros e divide em 4 partes. Vai dar 15 litros para cada parte. Portanto, em 1 inteiro, o volume será de 60 litros. Em 3 quartos, o tanque estará com 45 litros. Em meio, ele terá metade, ou seja, 30 litros. E quando tiver com 1 quarto, ele estará com apenas 15 litros. Tá, Rafa, mas e aqueles tracinhos menorzinhos? Dá pra gente saber quantos litros tem quando o ponteiro está em cima de algum deles? Ué, claro que dá. Se você é chegado em fazer contas e esse detalhe realmente importa pra você, é só calcular da seguinte forma. Por exemplo, olha esse marcador aqui, ó. Entre o tracinho maior, que indica tanque cheio, e esse outro, que indica 3 quartos, nós temos 4 divisões. 1, 2, 3, 4. Se tá claro que entre o tanque cheio e a posição 3 quartos existem 15 litros, divide esses 15 por 4 e você vai concluir que toda vez que o ponteiro passar por cada espacinho desses, lá se foram 3 pontos 75 litros. Agora, só pra gente finalizar tirando uma dúvida simples que muita gente tem, que é sobre essas letras E, F de alguns modelos de marcador de combustível. A letra E representa a palavra empty, que significa vazio. E a letra F representa a palavra full, que significa cheio ou completo. E se ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário sobre esse vídeo, é só escrever aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Não esquece de ajudar o Instante Volante clicando aí no joinha agora mesmo e se inscrevendo aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, sem mais delongas, tamo junto aí no meu Instagram, no Facebook e no Twitter. Tem também as nossas playlists no Spotify com o nome Instante Volante. Procura lá que você vai ouvir muita música boa. Falando em música, temos também a nossa rádio, ativafmweb.com.br. Música boa demais, 24 horas por dia pra você ouvir em qualquer lugar do mundo, beleza? Só baixar o aplicativo aí que tá disponível pra Android ou iOS, ou simplesmente usar aí no navegador do seu computador. Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso pra todos nós. Sempre! Música boa demais, 3 horas por dia, 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 3 Obrigado.